Através dessa canção, fluto com meu violão Eu mostrarei para você, que não foi fácil não Ser zonado por alguém, não valoriza o que você tem Uma chamada a ser seguida, o ministério a prosseguir Não é tão fácil não Até meus parentes riam de nós Uma frase eu falei, nunca me esquecerei Realizar um sonho não é fácil não É fácil buscar o sonhador, é simples e mais Pela fé eu venci Pela luta por prevalecer Foi um sonho que surgiu, há doze anos atrás Hoje louvo a Deus do céu, pela vitória que nos deu Covado seja o Senhor Exaltado seja o Senhor A glória é do Senhor A honra é do Senhor Louvado seja o Senhor Exaltado seja o Senhor A honra é do Senhor A glória é do Senhor Pela fé eu venci Pela luta por prevalecer Pareço o sonho que surgiu Há doze anos atrás Doze louvo a Deus do céu Pela vitória que nos deu Hoje louvo a Deus do céu Pela vitória que nos deu Hoje louvo a Deus do céu Pela vitória que nos deu Que nos deu Pela vitória que nos deu Que nos deu 맞는 o Senhor a Deus do céu A Deus do céu A Deus do céu Obrigado.